Beleza galera, Jonathan Francisco falando, mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu trouxe uma música muito bacana Um cantor Revelação aí que tá se destacando nas redes sociais, no Youtube E agora tá tocando nas grandes rádios também, que é o cantor Sudário A música é Superando Expectativas, vamos nessa Calma aí, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações Sou Jonathan Francisco Bora O que você não queria agora, era alguém pra dar satisfação Saiu um pouco de um relacionamento, que batiu no meio o seu coração Mas pra sua sorte eu cheguei, só me dando expectativa Já sou o crente das suas amigas, é coisa que você fez, não te tira da cabeça Deixa Eu me dar a carne pro latim, que você vai só no meu coração Mas sou legenda, não é meu amor, é só um esquema Deixa Eu cheguei, chegando na sua vida Eu disse quando eu te deixo no meu coração Mas sou um lance, não é meu amor, é só um lance Deixa Muito legal essa música, né? É um arranjo bonito, gostoso de tocar Então galera, se você tá começando do zero e não sabe por onde começar Tem vontade de aprender a tocar o cavaquinho, eu banjo Ou se você já toca e aperfeiçoar suas técnicas, tocar umas músicas com harmonias mais sofisticadas Apertando o link que tá na descrição do vídeo, que vai te levar o meu curso 2.0 Beleza? Tamo junto Beleza? Tamo junto Maravilha, galera! Começou a voz, nós teremos os seguintes acordes para a harmonia Si com sétima maior Sol externo menor com sétima e décima primeira Mi com sétima maior e nona Ré sustenido menor com sétima Dó sustenido menor com sétima Aí vem a parte em que entra o cavaquinho Fá sustenido com sétima, sus quatro Fá sustenido com sétima Fá sustenido com sétima, sus quatro novamente Aí na hora que entra o cavaquinho após a passagem Nós faremos Mi com sétima maior e nona Ré sustenido menor com sétima Lá com sétima maior E tem uma passagem sobre o Fá sustenido com sétima quarta e nona Chegou o refrão Si com sétima maior Sol sustenido menor com sétima, tá? Dó sustenido menor com sétima maior Dó sustenido menor com sétima maior E teremos mais uma passagem Fá sustenido com sétima e nona, sus quatro Mi com baixo e sol sustenido Fá sustenido baixo e lá sustenido Novamente o Mi com baixo e sol sustenido E o Fá com sétima e nona, sus quatro Teremos novamente o Mi com sétima maior e nona Si é de denove com baixo e ré sustenido A gente usa o mesmo shape, tá galera? Aí depois o Dó sustenido menor com sétima e décima primeira E o Fá sustenido com sétima e sus quatro É afirmado, ele faz o Fá sustenido baixo em Mi E o Fá sustenido com sétima e quarta e nona É isso